Rosane Ferraz trazendo mais dados sobre as investigações daquela agressão de policiais militares contra aquele advogado, não é isso Rosane? Exatamente, o advogado Ocelio Júnior acaba de prestar depoimento, ele foi ouvido por aproximadamente uma hora aqui na Corregidoria da Polícia Civil. A delegada corrigidora, Anilda Andrade, acabou de deixar aqui a Corregidoria e informou o seguinte, que já a partir de segunda-feira ela deve ouvir aí servidores da central de flagrantes, já que o advogado disse que apanhou lá dentro da central, apanhou dos policiais militares dentro da central de flagrantes e disse que os servidores nada teriam feito para impedir que isso acontecesse. Vamos ouvir inclusive uma fala da delegada que ela disse que já pediu imagem de circuito ali da central, acompanhe. Já requisitamos as imagens internas da central de flagrantes e ao final das investigações nós vamos concluir se houve responsabilidade dos policiais civis ou não. Pois é, e o advogado Alexandre Pimental, que é membro da Comissão de Direitos e Prerrogativas da UAB de Goiás, acompanhou o depoimento de Orcelio Júnior, inclusive ele disse que esse caso também já chegou ao conhecimento da Corregidoria da Polícia Militar. Vamos acompanhar. No mesmo dia, nós estivemos acompanhando o Dr. Arcelio e fizemos um requerimento até mesmo de que houvesse a prisão flagrancial dos transgressores. Infelizmente, a autoridade correspondente, a autoridade que tinha essa atribuição, não terminou por não fazer, não adotar esse ato de ofício. O que será também, tenho certeza, objeto de apuração. Vamos continuar acompanhando então este caso e novas informações você acompanha aí no Jornal Serra Dourada. Eu volto com vocês. Ok, Rosane, muito obrigada pela sua participação.